O corpo é sano, o corpo é sano, o corpo é sano, o corpo é sano, está te amassado Bem se firme, o corpo é sano, o ânimo espírito, o corpo é sano Desde a sede tem corpo é sano, desde a sede tem corpo é sano, está te amassado